Olá, eu sou a Priscila do Blog Leitura e Mania e vim falar de uma HQ que eu simplesmente amei, é Como Falar Com Garotas em Festas, do Neil Gaiman, do Fabio Lundo, do Gabriel Bach. O Neil Gaiman, para quem conhece, é um autor fantástico, eu li diversos livros deles e quadrinhos, ele é autor de Sandman e é muito bom as histórias dele. E o Fabio Mung, o Gabriel Bach, são os homogêneos, eles têm vários trabalhos, entre eles o The Creeper, que ganhou vários prêmios, eu até tenho que trazer um lá, eu tenho esse quadrinho aqui, eu tenho que trazer um vídeo sobre ele. Eles são fantásticos e nesse quadrinho eles fazem tudo em aquarela, é simplesmente as cores ficaram lindas. E como eu falei, eu comecei mais a observar mais as cores dos quadrinhos, e nossa, esse quadrinho por causa das cores e com a história, nossa, foi algo tão poético, tão lindo. Ah, e você vê o título Como Falar Com Garotas em Festas, não é o manual que o Neil Gaiman fez, para que os garotos cheguem nas garotas nas festas, é apenas uma história linda, uma história que aconteceu com dois garotos, o Vic e o Ian, eles estavam indo para uma festa e o Vic é todo solto, ele sai com bastante garotos, a Wayne é um garoto tímido, o único contato que ele teve com garotos foi amigas da irmã dele que ele beijou, sem precisar falar nenhuma palavra porque aconteceu mesmo, e ele é bem tímido e eles acabam chegando na festa, nessa festa quem atende é a Estela e o Ian fica apaixonado por ela, sabe que ele fica encantado por ela, e o Vic também, só que o Vic já chega nela, já vai abraçando, já vai levando ela para o outro lado, e é interessante porque ele fica ali, há de navios, o Ian, e ele fica muito decepcionado com isso, logo que ele encontra a Estela, ele olha o olhar dela, e ele pensa em mil coisas, e o amigo dele leva ela embora, e ele fica lá sem nada, e o amigo dele fala assim, ah, converse com as garotas, fale, converse, e como ele está sozinho na festa, lugar para a mesa lá onde tem as bebidas, e lá ele acaba encontrando algumas garotas para conversar, durante toda a festa ele encontra uma garota, outra, outra, e até que a última acaba acontecendo um negócio bem legal. O final dessa HQ é bem interpretativo, eu acho, eu vi um final, depois eu reli a HQ, eu já pensei no outro final, escrevendo um boteirinho para fazer o vídeo, eu já pensei em outra coisa, é uma HQ que faz se refletir, e é muito interessante todo o desenvolvimento dessa história, ela se passa em 1970, mais ou menos, no auge do punk, de Sex Pistols, dessas bandas, e é muito interessante quando uma música está tocando, as pessoas estão dançando, o Flávio Munga, o Gabriel Bach, conseguiu trazer muito bem isso na história, eu falo que essa HQ para mim é nota máxima, porque foi uma história que eu achei muito linda, independente de eu ser, eu sei que eu sou fã do New Game, com todo o trabalho dele eu gosto, mas é uma história bem interessante, e eu vou deixar a foto para vocês no final, porque é muito linda, eu acho que por causa da luxo, se afirar de um pouquinho, não dá para vocês verem muito bem, mas é uma história muito linda, é um malhaque que eu super recomendo, a única coisa que é a capa caratonada, tem orelha, só que o preço de capa dele é R$44,90, eu achei um pouquinho salgado esse preço, eu comprei na promoção, e só comprei também porque eu sou muito fã de trabalho no Game, mas eu acho que eu peguei R$20 e pouco, então o lançamento está um pouquinho caro, mas eu acho que provavelmente lá até no final do ano já tenha caído um pouco o preço, mas então essa é uma leitura que eu recomendo demais, eu já falei que eu falo que eu trabalho no Game, mas eu falo que eu recomendo, eu recomendo, eu quero que todos leiam, então é essa a minha dica de hoje, como falar com garotos de festas, então é isso, beijos, até mais, tchau, deixe o seu like, se inscreva no canal, beijos, até mais, tchau, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.